Música Oi pessoal, eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal! No vídeo de hoje a gente vai testar juntinhos aqui a paletinha da Mari Saad, 12 Shades da Oceane. Eu não me aguentei, eu tava em São Paulo, passei numa lojinha da Oceane lá no Shopping Morumbi e comprei minha paletinha, ela vem até com uma capinha. E a gente vai testar juntos agora, eu quero falar tudo que eu enxergo sobre essa paleta. E na verdade eu dei uma ousadinha em algumas cores, gravei pro Instagram, inclusive está lá no feed esse vídeo, corre lá pra assistir. Bom, a 12 Shades veio pra completar a Nine Shades, ela é a irmã da Nine Shades. Elas são bem parecidas, né, de cor de embalagem, de estética e tudo mais. E elas não tem cores tão parecidas assim, o que é muito bom. Ó, se a gente comparar, as sombras ficaram menores do que a primeira, porque a primeira é muito, muito, muito grande mesmo. Eu fiquei até chocada na época. As sombras diminuíram, mas acrescentaram, acredito que vem a mesma quantidade em gramas. Eu não achei aqui na embalagem, mas eu vou deixar aí pra vocês escrito. Essa paletinha está custando R$99,00 nas lojas da Oceane, ou em alguns sites também que já estão vendendo, ou no próprio site da Oceane tem. Mas é um preço justo, considerando que são 12 sombras. O que dá em torno de R$8,30 cada sombra, o que é super barato, se você for comprar sombra unitária de qualquer marca, vai pagar muito mais do que R$8,00. Então, o preço tá mara. Ela vem com 5 sombras opacas e 7 sombras brilhantes, cintilantes, que são lindas. Uma mais linda que a outra, eu acho que nisso ela ganha de 10 a 0 da paleta passada. É linda também, né, a paleta anterior. Só que essas cores brilhantes não tem pra ninguém. Então, bora começar com o swatch agora. Eu quero enaltecer essa embalagem, que é muito bem feita, é muito boa e tem aquela qualidade, assim... Que eu não sei nem como eles fizeram um preço tão baixo pra uma embalagem tão boa, sabe? Ela tem espelho e espelho... Ó, vai aparecer a câmera agora. E o espelho é muito, muito, muito bom. Eu amo paleta com espelho, eu acho que faz diferença, sim. Ela tem todo o escrito explicando e com ingredientes da paleta atrás. E a cor dela, rose gold aqui, é meio... Tá vendo? Como é que chama essa função? Tá vendo? Ela tem um efeito, ela não é só lisa. Ela bate a luz, ela fica mais bonita. Então, eu acho que o carinho que eles têm com a embalagem é maravilhoso. Quero dizer que amo Mari Sade, sim. Ela tá aqui, mora no meu coração. Mas não é só por isso que falo bem nessa paleta, não. De jeito nenhum, desde a primeira paleta que eu fiz vídeo aqui no canal. Eu amo mesmo. Eu acho que a Mari nunca lança nada que não tenha muita qualidade. Mas muita qualidade mesmo. A esponjinha, os pincéis, os batons com a paiô, que foi a primeira colisão dela. Nada, nada, nada é sem qualidade. Nada. É assim, os produtos mais tops do mundo, eu confio, sabe? Eu sei quando a pessoa trabalha com muito amor e carinho, sabe? Nas coisas, então... Todo mundo consegue perceber isso. Por isso que a gente consegue ver um resultado tão lindo. Então, bom, nada melhor do que testar... Nos meus olhos, pra gente ver o resultado final dessa make. Na make do Instagram, que eu postei lá no feed, eu usei as cores verdes. É, os brilhos verdes, é o opaco verde. Então agora a gente vai usar sombras rosas, porque amo. Bom, eu vou começar essa maquiagem com a cor Shy, que é esse rosinha bem clarinho. Inclusive usei ela como blush ontem, amei. Só pra fazer um fundinho esfumadinho no olho, pra gente depois escurecer. Achei essa sombrinha total coringa, sabe? Uma sombra nudizinha, assim. Ela não é rosa como parece. Ela é um rosa meio marronzado, meio nudizinho. Eu amei demais pra fazer... Tudo bom. Pra fazer como base dos olhos. Então agora eu vou escurecer com este rosa mais escurinho, que é o Bosse, que eu amei. Ele tem um fundinho parecido com a outra paleta, que é a Wine, eu acho. Deixa eu ver. Aqui, essa sombra Wine aqui. Tá vendo? Ela tem um fundinho parecido, mas esse bosse é um pouco mais avermelhado. O que é mara, porque eu tava sem sombra avermelhada. Então, né, tô com a roupa combinando com essa sombra agora. Eu enfiei a unha. Não! Olha a minha. Eu vou chorar. Por que a unha é tão grande? Eu amo o quão pigmentada essa sombra é ela. Só um pouquinho. Ela já vem... Um pouquinho de sombra no pincel, ela já vem tudo aqui, ó. Amo. E ela espalha muito facinho também. Não deixa manchado nem nada. Então, amo as sombras da Oceane por isso. E o mar arrasou. Eu amei essa cor de sombra, meio marsala. Ela não fica tão avermelhada. Acho que ela até puxa um pouquinho pro arrochado. Mas eu amei essa sombra. Eu amei como ela espalha bem. E eu quero fazer uma pequena transição de brilhos agora. Eu vou usar a Rose Gold. Acho que eu vou usar com o dedo. a Rose Gold, bem no meio dos olhos, assim. Olha esse brilho que lindo. Eu acho que os brilhos, né? As paletas cintilantes dessa... As sombras cintilantes dessa paleta melhoraram muito, assim. No sentido de pigmentação, sabe? Olha, já vem tudo, assim. Pá! Pros olhos. Amei esse Rose Gold, inclusive. E aí, com o pincel... Mas eu vou dar uma molhadinha nele. Se fosse Maristade, ela lamberia. Mas eu vou usar o Fix Glow da Bruna Malheiros. E vou usar a sombrinha Electric. Electric. Que eu tô ouvindo muito falar. Ela tem um brilho muito diferente. Então, né? Vou usar ele no cantinho interno aqui, ó. Olha que sombra mais linda. Ela tem um furtacor roxinho, sei lá. Aff, amei. Tá bom. Só posso dizer que tô apaixonada nesse brilho. Não tem pra ninguém. Vou fazer agora uma ousadia. Vou pegar esse roxo aqui, esse Rebel. Pra fazer embaixo o esfumado debaixo dos olhos. Acho que vai combinar. Tudo aqui se combina, na verdade, nessa paleta, né? Isso que é maravilhoso. Tá. Agora eu vou passar a máscara, colar um cílio. E daí eu volto pra gente finalizar. E eu contar o que eu achei. Tcharam! Olhos prontos. Eu passei até um batom aqui. Deixa eu pegar qual que eu passei. Esse aqui da Dylos Nude, né? Cor 4. Baseado em afetos reais. Esse aqui é o batom líquido brilho. Ele é tipo um gloss com cor. E essa é a make com a Twelve Shades. O que vocês acharam? Eu amei demais. Amo a pigmentação dessas paletas da Mari. Amo as cores. A seleção de cores tá perfeita. Eu acho que todas as sombras ali se combinam. Dá pra criar várias makes diferentes. E se vocês querem outras makes diferentes com essa mesma paleta, me contem aqui nos comentários. Que eu posso fazer. Mas essa aqui já ganhou meu coração. Vou deixar o link aqui embaixo pra quem tiver interesse e quiser comprar essa paleta. Eu vou deixar o link do meu vídeo com outra maquiagem com essa mesma paleta que tá no Instagram. E é isso. Me conta se você já tem essa paleta. Já comprou. E se você já tiver usado, feito makes com essa mesma paleta, me mande no direct, tá bom? Que eu adoro ver vocês. Parabéns, Mari. Parabéns. Muito sucesso. Você merece tudo isso. Você é maravilhosa. Você faz tudo com muito amor. E dá pra ver o quanto amor tem aqui. Amo. Amo você, amiga. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Amém.